E na fazenda tinha uma vaquinha, ia ia ó, era mu 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 pra cá, era mu 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 pra lá, e na fazenda tinha um gatinho, ia ia ó, era miau 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 pra cá. Oi gente, a gente veio terminar de comprar as luzes porque parece que nunca acabo. Agora se vai chegar lá em casa, vai precisar de 5 pontos de luz ainda, vai criar para os que criam. A gente veio comprar a luz ao redor, que eu mostrei ela pra vocês lá da sala e lá de cima. O Miguel tá dormindo, ó. E aí a gente tá aqui na Tokstok porque tem um lustre aqui, gente, que é muito lindo. E ele tá na promoção, e a gente tá dando uma olhada aqui em tudo. Tipo, tá a loja toda na promoção, mas mesmo na promoção tem algumas coisas assim que... Não dá não! Olha só que diferente isso daqui. Tipo, eu acho que é pra quando tá lendo, né? É, daí fica ficando sacando assim. Ah, eu tô com... tá com pouca luz aqui, peraí. Olha esse daqui que lindo. Aí eu gostei desses aqui, ó. Pra pôr no quarto do Miguel. Tipo assim, ó, pra pôr livrinho pra ele, ó. Casinha. Tem um monte de luminária na promoção aqui. Ó, essa daqui é de pôr livro, ó. Que legal. Diferente esse. Você coloca assim na parede e coloca o livro em cima. Bem legal. Esse aqui tá 28. Que que é isso? Ah, é de pôr quadro, ó. Tipo assim, você coloca na parede assim, sabe? E coloca os quadrinhos aqui em vez de pendurar na parede. Só o vermelho tá 28, o branquinho tá 50. Esse aqui acende? Tá ligado. Tá queimando. Queimou. Olha esse, que bonito. Paraguai, Brasil, Argentina. Pra onde a gente vai, amor? A próxima viagem. A gente vai... Não, acho que a gente vai pra cá, hein. Pra cá? Olha aqui. Lembra, amor? Ai, que lindo. Olha de estrelinha. Deixa eu ver que mais tem diferente. Olha, esse aqui também é diferente, ó. Você puxa. Nossa, esse daqui também é legal. 20% ele tá, ó. Aqui tem muita coisa diferente. Nossa, olha aqui. A luz que a gente comprou. Tá 19 aqui. Ai, gente, eu fico louca nessa sessão aqui infantil, ó. Eu acho lindo esse edredom aqui, ó. Ai, tá 83. De 167 por 83, amor. O Miguel odeia se cobrir. Odeia. Eu não sei o que que ele tem. Eu coloco a coberta em cima dele, ele balança os pezinhos até tirar a coberta. Pode tá frio. Aí por isso que eu comprei macacãozinho de pezinho, calça de pezinho. Porque aí a noite eu coloco e aí ele não passa frio, porque ele odeia a coberta. Então, eu levaria esse daqui só de enfeite, pra enfeitar a cama dele. É pra cama de solteiro, ó. Ai, é lindo. Olha aqui os puffs. Ai, de porquinho, amor. Esse aqui. Um coelho, eu acho. Tem de vaca. E aí, eu queria comprar uns cestos assim, ó. Pra colocar os brinquedos do Miguel. Assim, eu acho que fica mais organizado do que caixa. Esse daqui tá 52. Vou ver se a minha mãe consegue fazer. Aí tem esse daqui, mas eu queria assim, sabe? E com alcinha que dê pra gente pegar. Nossa, eu sou apaixonada por esse quarto. Né, amor? Faz muito tempo que a gente vem aqui e eu namoro esse negocinho aqui da cama, ó. E aí, eu queria fazer pra pôr na caminha do Miguel. Acho que ia ficar legal, né, amor? Porque é tipo a caminha dele, ó. Só que é uma cama de solteiro. E tá com o edredom do Horácio, ó. O edredom não. O lençol. Olha ali. Aquela ali, o Miguel tem. Chupeta? É sua, amor. Você tá testando a cadeira? E aí, eu tava conversando com a Tata. Pra quem não conhece a Tata, ela tem um canal também. É Tata Guluzian. E a gente tava conversando, ela me mandou uma ideia de uma cozinha muito linda. E tem o lustre do jeitinho que eu queria. E ela também tá decorando a sala dela. Tá ficando lindo, gente. Lindo. Eu vou mostrar pra vocês o lustre. É esse daqui, gente, olha. Só que só tem alumínio. É esse aqui, ó. Que eu quero. No... Não sei se é dourado, se é um rose gold, né, amor? Só que não tem ninguém pra tirar ele dali. Só tem esse, gente. Só esse. Tem um só no alumínio. E esse daqui só tem esse pendurado. E não tem ninguém pra tirar. Você vai tirar, amor? Cobre. Cobre? Mas parece que ele tá com defeito aqui. É. Essa daqui tá... Estranha, né? Ele queimou, né? Mas ela estourou uma lâmpada. Ah! Ela estourou uma lâmpada. A cara de alegria do Osmar. E olha a preguicinha do Miguel. Ai, que sono gostoso. Eu tô com medo. 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 Gente... Tá todo mundo... Tá todo mundo olhando pro Osmar. Eu não sei por que. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eles não tinham sacola pra pôr. Olha isso. Eu tô com medo que tá todo mundo me olhando, ó. Gente... Todo mundo. Todo mundo que passa o Osmar. E olha com... E olha com uma cara assim, ó. Olha! Eu queria filmar a reação das pessoas. Que que é? Que que é, gente? Que que é? Nem nada. Eu tô aqui, ó. Eu não sei se o povo... Tá virando da luminária? Eu não sei se o povo tá olhando pra mim. Que eu tô rindo que nem uma besta. Se olha pra ele... Olha aí! Ai, eu tô seguindo no banheiro fazer xixi. E olha quem acordou todo feliz. Que preguicinha. Olha só se espreguiçando. It sure's a sauce. Não tem nada, ó. Asleri! E olha só que tem! E olha só que tem! É um botão que tem! É um botão de barulho. É um botão que tem! É um botão que tem! Bate! Fala boa noite Fala boa noite gente, eu vou dormir Olha só, tomei banho Vou derretendo Assim que for acontecendo as coisas lá na casa A gente vai mostrando Já tá dormindo ali sentado Começar com os vídeos, a gente decorando Arrumando a nossa casa E eu não vejo a hora Faltando um minuto Segundos Vilésimos de segundos A gente precisa muito de inspiração De decoração, então é isso Um beijo e até amanhã Tchau Miguel tá comendo maçã Antes de dormir E assistindo Daniel Tigre Um beijo A different kind A different kind of love